Música Música Primeiramente boa noite a todos Eu queria agradecer a John e a equipe dele A Deus, a minha família e muito obrigado pelo reconhecimento Eu quero agradecer para todo mundo que está me vendo aqui no palco Quem não me conhece, eu sou o Tony Macario E eu sou o entubrido que me analisou lá na internet Não é Eliana? Fui na Eliana, sou muito famoso E também o meu estandar é Tony Macario Com dois Cs O meu estandar é meu irmão é Tom Música 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 Música